Música Olá, eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do Náspio Engenheiro Coelho Estamos aqui hoje, deixa eu fazer até uma cara de triste aqui, sabe por quê? É a última lição desse trimestre, mas eu quero te agradecer, te agradecer muito a sua fidelidade que você acompanhou, que você compartilhou, muito obrigado Obrigado porque você se inscreveu, muito obrigado Obrigado porque você abriu a porta da sua casa, você desbloqueou a tela do seu celular para assistir esse momento onde a gente compartilha informação Então muito obrigado mesmo, eu espero que tenha sido uma bênção para você como foi para nós, aqui tem toda uma equipe fazendo essa filmagem, essa preparação e nós agradecemos do fundo do nosso coração para você, muito obrigado Ó, e outra coisa, se você ainda não tem essa lição, se você ainda não adquiriu você sabe que você perdeu metade da vida já, você não pode perder E tem outra, se você já comprou, você não pode perder os próximos vídeos vão ser fantásticos assim, olha, reveladores sobre uma lição tão maravilhosa E para você que ainda não nos segue no Instagram, você também está perdendo porque é lá que nós fazemos os sorteios e nessa próxima semana a gente vai estar sorteando quatro assinaturas de lição, isso mesmo, você pode ficar para você, você pode presentear alguém, nós vamos postar uma foto e ali embaixo nós vamos colocar como vai acontecer isso e você coloca lá o seu nome, marca o seu nome nos comentários para a gente fazer esse sorteio Está combinado assim? Então você é nosso convidado para participar também do Instagram conosco E se você gostou do assunto desse trimestre, foi assim, revelador para você também e que você quer se aprofundar, eu tenho uma sugestão de livro para você Esse livro aqui, olha, Esperança para a Família Provavelmente você já recebeu esse livro de presente de alguém Tira ele da prateleira, tira ele da gaveta, tira do armário, tira do porta-lova do carro Abre e lê É um livro gostoso, olha, é uma paginação gostosa É livro de ler numa sentada Leia um capítulo por dia com a sua família na sua casa Gaste tempo, ou melhor, invista tempo na sua família Hoje nós vamos então para o último tema Que é a lição número 13 Que vai falar o seguinte, olha, segura aí Convertendo corações no tempo do fim Fantástico, não é? Convertendo Vamos para Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 Mas antes disso, feche seus olhos e vamos orar Bondoso Deus, diante da tua palavra pedimos a tua bênção Pedimos o teu Santo Espírito a desvendar os nossos olhos E perdoar os nossos pecados Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Olha o que está escrito aí em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 Eis que vos enviarei o profeta Elias Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais Para que eu vos venha e fira a terra com maldições Uau! Você sabia que esse é o último verso do livro de Malaquias? Você sabia disso? E você percebeu que o último verso do livro de Malaquias não termina com uma bênção? Termina com uma maldição? Você já parou para pensar sobre isso? Sabe o contexto aqui do livro todo de Malaquias? Deixa eu até fazer uma propaganda para você que nos acompanha pelas mídias Presta atenção principalmente no canal Durante o mês de julho nós vamos fazer as séries aos domingos E o tema dessas séries ou dessa série é os profetas E o profeta Malaquias será um dos profetas que estudaremos Então fica ligadinho no canal Se inscreve, ativa as notificações, interage com a gente Para você poder ter acesso a esse conteúdo O conteúdo mais profundo, teológico E também missionário evangelístico sobre os profetas Tá bem? Bom, o contexto aqui é um Deus indignado com o povo Que sabe o que é correto Mas teme fazer o errado E não vê culpa em si mesmo Então Deus está dizendo assim Olha, eu vou enviar o profeta Elias Ou um mensageiro com as características de Elias Para ele falar no coração das pessoas E depois que falar ao coração Ele vem para amaldiçoar Para trazer maldição sobre a vida daqueles Que ouviram, sabe o que é correto Mas prefere continuar no erro A maldição não é para a morte Mas é para lembrar que o caminho está errado E é necessário conversão Voltar É necessário olhar para Deus Bom, como seria isso? Quando se fala hoje em converter corações Eu tenho percebido que nós somos muito superficiais E isso eu me coloco nesse balaio, nesse pacote aí Porque nós temos muito medo Que as pessoas vão pensar do que nós vamos falar E nós estamos rasos no ensino da Bíblia Bom, você vai entender lá na série sobre os profetas Quando o malaquias for estudado Que se refere a João Batista E eu convido você aí comigo Em Lucas capítulo 3 Lucas no capítulo 3 Ele vai nos mostrar qual era a mensagem de João Batista Não era uma mensagem rasa E nem uma mensagem de compaixão Ao contrário Era uma mensagem sim de advertência Acompanhe comigo esse texto Vai dizer assim, olha Lucas capítulo 3 A partir do verso 7 Veja a mensagem de João Batista A um povo que já conhecia Cristo Mas não agia conforme o seu conhecimento Dizia ele Pois as multidões que saíam para serem batizadas Raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não comeceis a dizer entre vós mesmos Temos por pai Abraão Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão E também já está posto o machado A raiz das árvores Toda árvore, pois, que não produz bom fruto É cortada e lançada no fogo Então as multidões o interrogavam Dizendo Que havemos, pois, de fazer Olha aqui Que coisa Isso mexe com a minha cabeça Não sei se mexe com a sua Nós estamos tão acostumados com a mensagem De que Jesus é bonzinho Jesus entende Jesus, ele suporta Realmente, ele suporta muita coisa Mas ele também é justiça Sabe o que nós encontramos em João Batista Que ousadia Ousadia de falar o que é correto De falar o que é necessário Ousadia, coragem De trazer ensino sobre Deus Um Deus que tem misericórdia Mas também trará o juízo E, às vezes, por medo De espantar as pessoas por essa mensagem Nós não falamos sobre o que Deus espera de nós Nós não vivemos à altura Mas quando João Batista prega para esse povo Olha a resposta deles Olha aqui o verso 11 Respondeu-lhes Olha isso João Batista João Batista aqui não está pregando Só para o povo judeu Ele está pregando para o povo romano Que estava perto Junto lá com ele Está falando com os publicanos Ele está falando para todos Sobre um Deus Que trará justiça E essas pessoas não ficam Ofendidas ou tristes Porque as pessoas De coração sincero Sabem que estão fazendo errado E só precisam de uma advertência Para tomar uma posição correta E o sinal aqui Que eles tiveram de arrependimento Foi o batismo Esse foi o sinal Se você tem desejo de ser batizado Procure um amigo Estude a Bíblia com ele Estude conosco Estude conosco Manda seu endereço Escreve aí embaixo E a gente vai responder para você Para que você possa entender A vontade de Deus para a sua vida E ser batizado também E recomeçar sua vida com Cristo A mensagem ao Batista Era uma mensagem que tinha Ousadia Ousadia Sabe O que seria então Converter o coração Conversão Vem a ideia de mudança De direção De mudar a direção Das coisas Aqui É uma mensagem Que não é nova Porque desde os profetas E a gente vai estudar Oséias também Então você não pode perder Os domínios especiais De julho Tá bem? Guarda aí na sua agenda As palavras Mais usadas Para advertência Para com o povo Nos profetas é Volte para mim Olhe para mim Vire o seu pescoço Para mim Olhe para mim É o que Deus está convidando A fazer Isso é converter-se Primeiro passo Em uma conversão É voltar A olhar Para Deus É isso É voltar o seu coração A ele Sabe Sabe meus amigos Existe algo muito importante Na história de Elias Que eu gosto muito São os paralelos Agora Ali No monte Estão os adoradores De Baal Fazendo a sua Forma de adoração Seus rituais Seus gritos Suas rezas É isso mesmo E nada Acontece E agora No livro De 1ª reis Capítulo 18 A partir do verso 30 Começa A pregação De Elias Uma pregação Que é uma pregação De lembrança Olha Acompanhe comigo Vai dizer assim Olha Então Elias Disse ao povo Chegai-vos a mim Essa frase Traz memória Ao povo Mexe na memória Porque era a forma Com que Deus Convidava o povo Para se aproximar Dele Quando ele queria Falar no monte Para se aproximar Dele Diante Da tenda Da congregação Deus chama As pessoas A primeira coisa Que Deus chama Você e eu Para fazer É nos aproximarmos Dele É olharmos Para ele É nos achegarmos A ele É voltar A nossa face A face dele Elias aqui Não está simplesmente Dizendo uma frase Elias está mexendo Remexendo Com a memória De um relacionamento Que um dia Foi sadio E hoje Está contaminado Pela idolatria E ele vai dizer Outra coisa Ele restaura O altar do Senhor Restauração Não se restaura Algo Que nunca existiu A restauração É de algo Que começou puro E foi maculado No meio do caminho Eu não sei Sua origem cristã Eu não sei Sua origem de fé Mas a Bíblia Nos chama Para restaurar Voltar A ser Como era No início Uma fé Inocente Pura Dependente Ele restaura O altar Coloca Doze pedras Lembrando A promessa De Deus Abraão Que faria Uma grande nação E que amaria Essa nação E que salvaria Essa nação A salvação Não provém do homem A salvação Só acontece Porque Deus prometeu Que salvaria Tudo acontece Porque Deus Prometeu Que faria Vai dizer Que ele arruma Lenha A lembrança Do sacrifício Da forma Com que Deus Pediu E no verso 32 Vai dizer No devido Tempo Esse no devido Tempo É uma referência Ao horário Do sacrifício No período Que Deus Institui Os rituais De adoração Lá No livro De Êxodo Ele traz A ideia De dois sacrifícios Acontecendo Um às nove Da manhã E outro Ali pelas três Da tarde E é às três Da tarde Que o sacrifício Acontece É às três Da tarde Que o fogo Desce Consome O altar O sacrifício E a água Que foi jogada Em cima Do sacrifício Sabe Meus queridos Ali naquele altar Elias Convida o povo A olhar Para Deus E no altar Da sua casa Sua família É convidada A olhar Para Deus Seus vizinhos São convidados A olhar Para Deus No altar Da sua casa Isso é algo Que nos deveria Fazer pensar A lição Vai trazer A questão De convertendo Os corações No Jordão Fala sobre João Batista O pregador Do deserto E sobre João A gente já Leu alguma coisa Não é mesmo? A pregação De João Batista Ela vem trazendo Uma ideia Sabe de que? Mudança de vida O imediatismo Faz parte Da pregação Dos profetas E sobre isso Não perca Os domingos Especiais Do mês De julho Vai ser O último Final de semana De julho Dia 30 De junho E todos Os domingos De julho 19 horas Você não Pode perder Não perca Mas aí você pode Falar Sernane Eu não sou Elias Eu não sou João Batista Como fica Hoje Hoje Deus precisa De pessoas Que não serão Elias Mas terão A ousadia De Elias A ousadia De João Batista Sabe pra quê? Pra falar Sobre os princípios De Deus Pra restaurar O altar De Deus Em um mundo Idólatra E indiferente Deus precisa De homens E mulheres Que tenham A ousadia De Elias Para viver Os ensinos Da sua palavra Num mundo Hoje Que não crê Mais que esse livro É a revelação De Deus Deus precisa Hoje De jovens Que tenham Coragem E ousadia De se manter Puros Até o casamento É isso mesmo Deus precisa De pessoas Hoje Que se levantem Para viver A verdade Que aprenderam E eu estou Te pedindo Isso meu amigo Coloque em prática Tudo que você Já aprendeu Durante esses Nossos Treze encontros Para que você Seja luz Essa foi a nossa Primeira temporada Juntos Virão outras Mas não deixa Pra próxima Pra próxima semana Colocar o que você Aprendeu Essa semana Meu desejo É que você Se levante Junto com o seu lar No espírito de Elias João Batista Para trazer uma advertência De restauração Para um mundo Que está Em queda livre Que Deus abençoe você Foi uma alegria Muito grande Passar Esse período Aqui com você Essas três lições Esses três encontros Eu espero Que você tenha Aprendido muita coisa Eu espero ter compartilhado Com você muita coisa E mais uma vez Obrigado por abrir A tela do seu celular Do seu computador Da sua TV Muito obrigado Nos vemos Na próxima semana Com o próximo tema Você não pode perder Que Deus abençoe Feche os olhos Se orar por você Grande Deus Ilumina a vida Dessa pessoa Que está nos ouvindo Ajude a senhora A colocar em prática Esses ensinos E nos perdoe os pecados Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe E nos vemos